Fala galera, beleza? Você está no GamerPro e voltamos com o Futebol Manager 2020 Rapaziada, episódio número 11 aí da nossa saga, a gente está jogando com o Flamengo A gente está como líder do Brasileirão, próximo jogo agora não é Brasileirão, é Taça do Brasil, Copa do Brasil Primeiro jogo galera, na outra semifinal já que a gente está A gente vai jogar, deixa eu ver aqui se mostra, mas acho que não mostra Aqui tem uns jogos né, os primeiros jogos, calendário, resumo da competição, deixa eu ver, dá uma olhadinha aqui Fases né, fases, acho que fases, médio final, primeiro eliminatório, teve toda uma eliminatória Da primeira da Copa do Brasil, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta Até chegar aqui nos times que sobraram Que são, que o Flamengo entrou aqui na quinta eliminatória A gente vai jogar agora, a gente jogou contra o Atlético de Ananis Depois a gente tirou o Atlético de Goiâniense, depois a gente tirou o Bahia E a gente está na semifinal agora contra o São Paulo Na outra chave tem o Vasco e o Botafogo, o Vasco perdeu de 1 a 0 Primeiro jogo para o Botafogo, 1 a 0 não, 3 a 1 E agora é nossa vez né galera, vamos chegar lá Vamos escolher a nossa, nosso time aqui Nosso time joga em casa Vamos ver como está a recuperação da rapaziada aqui O Everton Ribeiro já tem condição galera Já tem condição de jogar Vamos tirar aqui, colocar no lugar do Vitinho aqui Fica meio complicado jogar com essa galera toda aqui né Vamos colocar o Arrascaeta mais aqui, Neyuka E ali do outro lado, o Bruno Henrique ainda não está pronto hein Caraca, o time inteiro está zicado velho O time inteiro está zicado galera, vamos colocar aqui ó, Michael A gente tirou o Arão né, o Arão está no banco A gente tem o Gersos também, está banco, o Gersos está... Não, 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 o Gersos vai jogar essa aqui O Diego, vamos alcançar o Diego, que está bem cansadinho já O Gabigol vai jogar, mas falar para vocês Tem que colocar ele no segundo tempo O Pedro no lugar dele no segundo tempo Ou Vitinho, ou Pedro Rocha, não sei Porque senão ele vai acabar se machucando E vamos lá galera, para o jogo contra o São Paulo Thiago Volpi, Dani Alves, Zaborleda, Anderson Martins, Reinaldo, Tietê, Luiz Hierro, Antony, Vitor Bueno, Pato e Pablo galera Lembrando que esse pet aqui, ele começou... Comecei ele faz vários meses, já em vários meses sem jogar Vamos lá, entusiasmado aqui com os caras Espero que totalmente eu mantenha a série de resultados e vençamos hoje O cara não teve reação não, hein Sem entrevista meu irmão Sem entrevista agora E começa o jogo Porra, o São Paulo vem de azul, vem zoado Em terceiro, terceiro uniforme Terceiro uniforme, beleza Tá Tô achando que tá muito longe, mano É, mas é isso aí mesmo Tá achando que tá muito longe a câmera, mas é isso mesmo Vamos lá Ordem pro nosso time Joga sem pressão Vamos lá, Gabigol, chutou Primeiro arremate já, hein Primeira finalização do Mengão Beleza Olha o Michael, esperto, velho O boa bola O boa bola ali dos caras na marotagem Vem trazendo Thiago Maia Que inversão bonita pro Felipe Luiz Ela vai deixando na saudade ali a galera Pro Michael chutou Porque foi fominha, né Não precisava ter chutado agora, velho Driblava Na hora que é pra ele driblar, ele não dribla Beleza Nada de positivo no momento O Felipe Luiz Pressão do Mengão Lá vem Felipe Luiz Cruzamento já está lá Gol do Mengão Galera Não teve jeito Sobrou pro Gerson Ele guarda, mano Sempre guarda um golzinho, né Sempre o Gerson guarda aqueles golzinho dele Beleza Olha lá Pegou e chapou, mano Na caixa Vamos ver se o São Paulo aguenta nosso time Ixi, rapaz Toca a bola Lá vem o Dani Alves, né O famoso craque Arboleda Tá muito lento O time de São Paulo Que isso Nada de importante acontecendo Agora sim Aconteceu alguma merda aí, né Olha lá Gustavo Henrique Mano do céu Rodrigo Caio Inversão bonita Teverton Ribeiro Por René Lá na frente Gabigol Pedido Pedido Infelizmente Impedido Ixi, René se machucou, galera Ah, só que faltava, véi Só que me faltava Era o René se machucar Ainda bem que a gente tem o Rafinha aqui ainda, ó Bichadinho, mas tem Vai pro jogo Daniel Alves Na verdade ele tem uma suspeita de um machucado Mas vamos tirar, né Essa suspeita a gente já conhece já O jogo tá tranquilo Muito tranquilo por sinal Acontecendo nada, hein, véi Vamos dar a hora da equipe aqui Vamos pedir pra avançar, mano Vamos colocar Pra atacar Nosso time sai um pouco mais Lá vem o São Paulo Com o Anthony Cruzamento Nossa Foi lá pro Pato Pato tocou na bola É de graça pra gente Pato, cara Nunca foi Nossa Everton Ribeiro bateu Sobeu pra ele mesmo Deixou com o Gabigol É, Everton Ribeiro Vai sofrer o pênalti, quer ver? Não Everton Ribeiro O craque, né, véi É muito craque Everton Ribeiro Tá com a bola Vai fazer As boas do goleiro Volpi, galera Vamos ver a classificação O que ela tá falando, véi Esqueci o que eu estava falando Ó, Daniel Alves Cruzamento perigoso Everton Ribeiro Lançou Gabigol Mano, toda hora tem pedido, véi Toda hora o Gabigol tem pedido, mano A gente vai ter que fazer alterações Pra pegar o Daniel Alves ali Recomendação do nosso Auxiliar técnico João de Deus Felipe Luiz Já falei com o Thiago Maia Thiago Maia vem trazendo Para Gustavo Henrique Meu Deus, gente Pra frente, cara Pra frente, gente Vai frente Pedi criatividade aqui, ó Criatividade, meu povo Lá, Everton Ribeiro O craque do outro lado do campo, hein É craque demais Chutou Bateu É gol Na cabeça do Michael O Pintcher faz um gol O cara que tem um metro de altura Foi lá e cabeceou, galera É gol Do Pintcher Parabéns aí pro Pintcher Golaço dele E vamos que vamos Ó o Tietê, mano Não gosto também Anthony Fraco demais Tietê Cruzou ali com o Daniel Ó, bela abertura pro Daniel Alves, hein Os caras querem que a gente pegue O Daniel Alves, beleza Vamos ver aqui Dani Alves É... Marcação, cara Marcação nele Sempre Interceptação Desarma Eu quero que chegue a duro nele Pra ele aprender Não ameaçar nosso time E aqui vamos Desarma Interceptação Pode pegar suave Com o Pato Pode pegar suave Vou colocar aqui, ó Pra pegar suave Que é mocinha, né, mano Mocinha Vamos lá Felipe Luiz Thiago Maia Ó o terceiro gol saindo Lá vem os caras Com o Vitor Bueno, hein Tá que perigoso Dá, olha o tanto de cara Do Flamengo voltando, véi Já congestionou ali Michael pro Gabigol Não tem pedido Dessa vez, hein Contra todo mundo Do São Paulo Vai, Gabigol Subiu o Michael ali Invadiu a área Chutou, bateu a gol Gol do Pinchers De novo, cara De novo Outro gol dele Salve, Luca Muito obrigado por Acompanhar o canal Cara, o Pinchers Apareceu e guardou Novamente É nóis, Tuca Beleza Continua com as táxicas Depois desse gol Sim É, a vida real Tá brabo, né A vida real É cruel, cara A gente tem que Se distrair mesmo Com o game, né Tamo junto, irmão Beleza Lá vem o São Paulo Trazendo com o Alexandre do Pato A gente pediu Pra pegar de levinho No Pato Porque sabe como que ele é, né Já tá 3x0 Vai ser goleada, cara É isso mesmo Gabigol Michael Ajeitou Gerson Tão brincando ali De tic-tac 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 Tocou para o Felipe Luiz Empolgou Ixi, Maria, véi É feio, né Achei que você fez os bonequinhos do Do FM Mas é melhor que as bolinhas Pelo menos Pelo menos a gente vai ver os bonequinhos ali Ô, meu Deus do céu O que foi isso aí? Dani Alves desceu cacete ali no Arvitor Ribeiro Falta perigoso Vai ter gol Nossa Quase, cara Quase sai o gol aí Pro Pro Pobrigão Meu Deus Olha lá Pressão ainda 36 por 36 minutos Tá tranquilo Arboleda tá Amarelado Abriu com o Daniel Alves Lá vem o São Paulo Vamos lá A nossa tática Tá atacar mesmo, caras O ruim é que o pessoal cansa demais E fica se machucando Ó, o São Paulo Vamos deixar positivo Positivo a gente sabe que tem capacidade de ganhar, né? Nossa, o Felipe Luiz levou um cartão Muzinho amarelo Tranquilidade ali pro Diego Alves Ó, isso aí que é chato, véi Eu quero o jogo Agora vai ficar essa enrolação Bolinha pra lá Bolinha pra cá Michael Estilo Abel Braga Gastando tempo Mano Vamos pra cima, né, rapaziada Vamos pra cima Atacar, mano Atacar, mano O que que aconteceu ali? Fora de jogo novamente? Rafinha impedido, véi Lembrando que o Renê se machucou O Rafinha entrou Ainda nesse primeiro tempo Meu Deus do céu, cara Que é isso Vamos lá Ainda temos um segundo tempo inteirinho Lisieiro vai fazer Defende, Daniel Alves O chute do Anthony Que chutinho, véi Que chutinho fraco Mas agora o São Paulo Começou a atacar Vamos tirar a estatística aqui da frente Já melhorou pra caramba o São Paulo Adriblou o Anthony ali Vamos pedir Vamos pedir concentração, né, mano Pede concentração pro time aí Que Tinha que levar gol, não Mas tudo bem Tira a zaga Boa Ah, recuaram, mano O Luiz Amareladinho também Tiago Maia Ascaeta Gerson Chutão lá pra frente Pra ninguém Sobrou com o Everton Ribeiro Vai dar o toque Nossa, que toque Gabigol roubou a bola Bateu E é gol, galera Falha da zaga ali Falha feia da zaga Olha a falha Falou Faz, Gabigol Arboleda entregou o gol Beleza, vamos que vamos 4 a 0 no primeiro tempo A gente vai tirar o Gabigol A gente vai tirar o Gabigol Já fez o que tinha que ter feito Se eu não me engano Fez dois gols Vamos poupar, né Vamos poupar os jogadores cansados Gabigol é um deles Próximo jogo Vou colocar um time alternativo Pra jogar Lá vem Dani Alves Cruzamento Pra fora Sem perigo Acabou o primeiro tempo Vamos lá Palestra Táticas Vamos ver aqui O Felipe Luiz Cansa demais também O Felipe Luiz É um cara que cansa demais Olha o seguinte Pedro Lugar Gabigol Pedro Queixada Outro que vive cansado É ele Rodrigo Caia E a gente tem o Felipe Luiz ali Quem que coloca ali, cara? Vou colocar o Tuller improvisado Não tem quem colocar, mano Ah, não tenho nem mais substituição Prozão Você tá louco, velho Vamos pra segunda etapa Vamos pedir pro pessoal Avançar Não, joga sem pressão Vai, mano Vai ter que ir no sacrifício Pelo Luiz O bicho tá velho, né, mano Tá bem, Rafinha Trazendo Outro que tá velho Everton Ribeiro O monstro Torcer pro segundo tempo Aí Não acontecer nada de contusão Avanção São Paulo Pressãozinha de São Paulo Tranquilo Everton Olha o gol Gol Do São Paulo Galera É o gol do Dani Alves Sobrou ali, mano Saga do Megão Brincou agora, né Brincou Olha isso, cara Sozinho Tinha ninguém marcando ele Aí não tem Daniel Daniel Diego Alves Que segure, não Vamos lá 4x1 São Paulo Isso ainda não interessa Os caras querem mais gol Porque Saldo de gol Importa muito Vamos ter que Administrar, né Vamos deixar aqui No positivo Vamos Vim aqui Não Pode cancelar Vamos pedir Pra fazer um pouquinho Mais de cera Passos mais curto Enfrentar a defesa Vamos abrir um pouco mais Nosso time Jogar mais pela lateral Aqui Ser mais disciplinado Pra ninguém bater em ninguém Vamos lá Se sair gol Beleza Lá vai Pedro Bom Beleza Pelo menos agora Já vai começar A valer as alterações Cruzamento 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 Pô juizão Descantei pra gente Aí Vem Ó Diego Alves Trocando ali Com o Gustavo Henrique Nossa Que foi isso Que foi isso Felipe Luiz Olha A gente vai segurar Um pouco mais A bola Lá na frente Pedro Aí não Pedro Pedro Felipe Luiz Foi nas costas Dele Que teve gol Não voltou Pra marcar O cara O cara Ficou sozinho Lá E fez gol Nada Vamos lá Nem 60 minutos Ainda Ao cruzamento Meu Um pataque Gente Um pataque Gente A ordem Atacar Everton Ribeiro Bolão Pro Pedro Ah Mas Aí já Não dá pra fazer Nada Ele viu ali No meio O Carrascaeta Nossa Quase Saiu Gol Cara Eu tava duvidando Do Pedro E o Pedro Fiz uma jogada Até boa O Michael Morto Já morreu Já Não aguenta Um jogo Inteiro Felipe Luiz Não aguenta Acompanhar Também Ó Vitor Bueno Luiz Vieira Reinaldo Vai chutar Chutou Escanteio Escanteio Para o São Paulo Que busca Pelo menos Mais um Ou dois Golzinhos Aí Para melhorar O segundo Jogo Eu não gosto Vamos aumentar O ritmo Vai Aumentar O ritmo Vai Vamos Centralizar Mais o time Aqui Vamos lá Tiago Volpe O Dani Alves O Dani Alves tem que fazer tudo no time também Lá vem Anthony Tietê Vizieiro Dani Alves Bloqueado Jogo Fica feio Cara Eu gosto de jogo Com gol Mas São Paulo Tá pressionando Pelo menos Tá impedido Não Meu pai do céu Que medo Solta essa bola Cara Vou mudar Essa tática Aqui 4 4 3 3 Dominate Boa Boa Michel Michel Tá lá É gol Do Pedro Galera Segundo gol Dele no campeonato Campeonato não Na temporada Um pelo Brasileirão E um pelo Campeonato Pela Copa do Brasil Nada A gente não tem mais substituição A gente não tem muita coisa que fazer Vamos só elogiar o time aqui O time manter a pegada O time manter a pegada Olha o cruzamento do Reinaldo Nossa Que horror Reinaldo Eu acho que vou aumentar um pouquinho mais a velocidade Das jogadas Vamos ver o Michel Se ainda tem fôlego Não aguenta mais Ou aguenta Ah Deu Deu ruim Vamos aumentar mais um pouquinho a velocidade Vai sair gol aí Meu Deus Vai sair gol Já tá 5 a 1 Já virou bagunça ali A zaga do São Paulo Alexandre Pato Reinaldo Pablo Travado Everton Ribeiro Bolão Pro Pedro Ah meu Deus Recuou lá na zaga Cara Que isso A frente time A frente time Caramba Michel Michel Everton Ribeiro O craque Cruzamento rasteiro Cara Que bosta é essa Vamos lá Olha o gol de sobra Down Já eu fez 2 gols Já nesse jogo Hein Ai São Paulo Aí você Você tá pedindo pra levar gol Olha a cagada Perigoso Perigoso Sempre mesmo Uma jogadinha De linha de fundo Ali de São Paulo Não tá dando certo Aí levou porrada Everton Estava Henrique Michel Que bolão Pro Pedro Viu Everton Ribeiro Que bolão Só fazer Que é isso Arboleda Dani Alves Os caras forçam Dani Alves Nossa Defesaça Agora do Diogo Alves Tá chegando Ao fim do jogo Hein rapaziada Será que Cabe mais um Avançar Avançar Opa Freter Só fazer Pedro Perde Gol Galera Pedir pra ir Muito atacante Agora Todo mundo Lá na frente Michael Levou Amarelinho Dani Alves Também Olha o Michael Por enquanto O craque do jogo Que é isso Driblo o cara Só tem um aí Que é isso Veio Olha o Michael Novamente Penalti Juiz não Vai dar O Michael Machucou Não machuca não Ih rapaz Michael Machucou Hein E aí Saiu Direto Pro DP Vai acabar Falta um minuto Que que foi isso Que que foi isso Que que é isso Cara Vê que falha Tipo ele jogou Pro jogador Machucado Lá fora Falha Falhas do Falhas do Futebol Futebol Manager 2020 Sem bug Não há jogada Acaba logo Acabou Acabou galera Melhor em campo Michael Love 19.2 Che 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 Pelo lado Deles Rapaziada Foi a pressão Do caramba 17 contra 11 11 chutes A gols 3 oportunidades Fragantes Posso de bola 53% 10 faltas A gente fez Eles fizeram 13 Certo Rapaziada Vamos ver aqui Qual é o nosso Próximo Compromisso Michael Vai ficar De 1 a 3 Dias No departamento Médico Rapaziada Vamos aqui No calendário Se eu não me engano A gente joga Não é assim Cara Vamos lá No início De tudo Próximo Jogo Sábado Brasileirão Flamengo Vasco No próximo Vídeo Espero que Vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até mais Valeu Falou Vídeo